Ao declarar que o Juscelino Filho não pode ficar no governo se não conseguir provar a sua inocência, o Lula transformou essa audiência com o ministro dos cavalos, nessa segunda-feira, num grande tirateima. Na hipótese de sobreviver a essa conversa, o chefe do Ministério das Comunicações tende a virar uma referência ética do terceiro mandato do Lula. Se for mantido no cargo, o Juscelino vai ser uma espécie de padrão de inocência. Como a perversão do Juscelino, mais do que demonstrada, já se tornou até meio folclórica, cada minuto de sobrevida dele na esplanada renova a tolerância histórica dos governos brasileiros com as malfeitorias. O Juscelino levou asfalto à porteira da sua fazenda com verbas públicas, ele ocultou da justiça eleitoral uma fortuna que ele mantém em seu Aras, voou nas asas da FAB para um leilão de cavalos, retirou de áreas do bolso do contribuinte, quer dizer, a presença desse ministro no governo inocenta todo o ministério pelo contraste, não importa o que fizeram os ministros. A Glaze Hoffman disse que o Juscelino deveria deixar o governo por conta própria, para não constranger o Lula. Aí vieram o Elmar Nascimento e o Efraim Filho, que são líderes do União Brasil na Câmara e no Senado, e disseram numa nota, nesse domingo, que falta coerência à presidente do PT. Eles dizem que a Glaze prega direito de defesa para petistas enrolados e serve pré-julgamento para quem não é companheiro. E aí eles perguntam, será que a Glaze fará a mesma declaração caso um integrante do seu partido, caso um petista, seja alvo de ataques? Então, num mundo lógico, Fabíola, ou pelo menos num mundo mais simples, o deputado Juscelino Filho não estaria no ministério. Ele entende de manga larga, não entende nada de comunicações. Então, no fundo, a audiência do Planalto serve para testar a integridade do Lula, não a honestidade do ministro. O Juscelino parecia jurado de morte pelos fatos, mas a hesitação do Lula e a nota do União Brasil fazem com que o ministro dos cavalos se sinta cheio de vida. Então, quem está sendo testado nessa reunião é o Lula, Fabíola, não é o ministro, não.